Como eu disse na semana, né, que o Paulista é uma competição de um nível muito alto. Acho que não foi nada anormal esses dois primeiros jogos não ter feito gols. O Bragantino é uma equipe que todo mundo sabe que joga muito defensivamente. Acabaram saindo na frente da gente no jogo lá em Bragança e normal eles se fecharam. O Palmeiras não precisa nem dizer da qualidade, né. Então, como eu disse, é difícil nas derrotas ver qualidade. Mas o grupo tá fechado, é um grupo experiente. E sabia que aquelas duas derrotas não iam entrar e não iam abalar. Que hoje a gente ia mostrar o espírito, como vai ser daqui. Daqui pra frente que eu disse que ia ser a nossa retomada aí pra buscar voos altos. Bruno, a gente pôde observar uma sucessão de eventos. Começando pelo goleiro na sexta-feira, hoje no aquecimento com o Lelê. Depois a contusão, depois a contusão do substituto do contundido. Enfim, e a gente encontrou uma palavra hoje, que foi a palavra superação. Como é que vocês conseguiram essa superação? Vocês combinaram ou aconteceu? Acho que isso é um lema nosso, né. Acho que tem que... Não só por... Infelizmente teve hoje por lesões. Mas acho que todo jogo tem que existir essa superação. Essa entrega. Um amigo ir na bola, o outro tem que estar cobrindo. Acho que esse espírito... E a gente vai conseguir coisas boas. Não tem outro jeito a não ser assim. Tem que ter essa entrega mesmo. Bruno, além dos dois gols também, participação no gol do Dodô. Você poderia ter chutado também ali, mas preferiu a chegada do companheiro. Fala um pouquinho também desse companheirismo. Acho que sempre tem que ser assim, né. Acho que quem faz o... O gol tem que ser quem está melhor colocado, né. Não adianta a gente querer levar para o lado individual, que só o Botafogo tenha a perder. Quando tem um companheiro bem colocado, melhor que quem está fazendo gol, acho que tem que passar a bola assim. Ô Bruno, você é autor de dois gols. O segundo gol já autêntico, camisa 9 mesmo. Recebeu na área, virou, bateu firme. Mas antes você perdeu um cara a cara. Naquele momento que você perdeu aquele gol, que o goleiro saiu. O que aconteceu naquele lance que não deu para guardar? Não perdi o gol. A bola saiu um pouco mais pelo canto. Acho que o goleiro foi muito bem. E a gente não está jogando contra ninguém, contra a Cone. Tem qualidade também do goleiro. Acho que ele fechou bem o ângulo. Acho que não é um gol perdido, não. Bruno, durante a semana... Bruno, durante a semana foi falado muito pela pressão do resultado por conquistar essa vitória depois de ter sofrido com duas derrotas no campeonato. Como o grupo assimilou durante esses dias? E como o grupo se preparou para o jogo de hoje? Já que a gente viu, não em relação à postura, porque o time já vinha reagindo bem, mesmo depois da derrota e dos resultados negativos contra a Bragantino e Palmeiras. Mas como o grupo reagiu a essas derrotas? E qual foi o pensamento de todos para que o resultado de hoje fosse diferente? Acho que o pensamento foi para não achar tudo ruim nas derrotas. Acho que tem que ser esse o pensamento. Não é porque veio a vitória também que é a melhor equipe do mundo. Acho que tem que saber filtrar as coisas boas da derrota e na vitória também filtrar os ruins. Acho que tendo esse balanço, a gente consegue sempre na próxima partida fazer um grande jogo e buscar sempre as vitórias. Bruno, essa é só porque você não disse na hora? Eu queria só que você falasse um pouquinho do primeiro gol que você fez e do último. Acho que eu já tinha combinado com o Marcos Martins que ele não precisaria chegar no fundo para fazer o cruzamento. Que na intermediária ali até eu prefiro, porque o zagueiro fica muito no exercício. E acho que esse feed antes da partida já facilita para os dois lados, porque ele sabe o que eu vou estar esperando e para ele facilita também. Bruno, você já tinha visto isso com quatro substituições na mesma partida, contando o Lerê antes do jogo? Nunca, nunca, cara. Nunca tinha visto isso por condição. Mas acho que deu mais força para a gente ainda, ver da entrega, da luta de cada um ali. Não é fácil para um jogador estar lesionado. Então acho que isso aí deu mais força para a gente correr por esses que saíram lesionados. Não é fácil para a gente correr. Não é fácil para a gente correr. Obrigado.